Oi pessoal, tudo bem? Sou a Michelle Sampaio, é um prazer mesmo estar aqui falando com vocês E se vocês chegarem até aqui, com certeza é porque vocês estão com a nova revista do Jornal Ovalho Uma revista feminina e bastada Com certeza vocês acessaram o QR Code da primeira coluna social Que com o maior prazer do mundo e felicidade eu assino Então eu vou aproveitar esse vídeo para contar um pouquinho para vocês O porquê dessas figuras que ilustram aqui essa primeira coluna social Jornal Ovalho e da Renata Belberg que está à frente da revista feminina Com o maior prazer do mundo para assinar a Societal Aqui vocês vão poder ver imagens, por exemplo, de coisas que eu gosto muito Primeiro imagens minhas da minha vida, da minha carreira Então tem eu com a minha filha, eu grávida Tem imagens minhas do período da televisão Eu trabalhei praticamente 17 anos na televisão E tem imagens do meme que acabou virando aqui da Raquel Adorável Eu não tenho a expertise do Vale, né? O Vale é pioneiro no comunismo social na região Junto com o José Lopes Souza Mas para mim foi um prazer enorme poder participar e inscrever essa coluna Eu queria agradecer vocês Espero que vocês tenham gostado das notinhas que eu coloquei Das pessoas que eu escolhi Prazer imenso estar aqui falando com vocês Um beijo grande, foi um prazer, até a próxima, tchau, tchau